Sou Maria de Lourdes Martins Jacinto, moro em Termas Gravatal, tenho 64 anos de laqueadura, 15 anos eu não menstruo, eu estava fazendo tratamento de outros tipos de doença e quando o médico descobriu, estou grávida e eu preciso de ajuda, quem quiser colaborar, principalmente os médicos, se conseguir um bom médico, um médico especialista, porque a minha gravidez é de gênios e a minha gravidez é de risco sobre a minha idade e eu convivo, eu passo convivo com um salário mínimo, ainda vem desconto do empréstimo que eu tive de fazer, eu passo com 578 reais. Eu preciso de ajuda, quem quiser ajudar, quem quiser colaborar comigo, seja com o que for, principalmente com o médico, qualquer coisa que seja, seja bem-vindo, é bem aceito, quem está me ajudando também é a irmã Patrícia do Salão das Termas, Salão de Beleza, e ela é minha amiga e a outra amiga também que está me ajudando, quem quiser, tiver condições de me ajudar, ajuda seja bem-vinda. Então, Dona Maria de Lourdes, Maria de Lourdes, nós aqui da campanha GravaTal, a gente vai fazer o possível, impossível e para Deus nada é impossível, a gente vai conseguir realmente, vamos tentar, conseguir um médico que olhe por essa gravidez, que é uma gravidez de risco, além da idade, gêmeos, e assim povo de GravaTal, o povo nosso solidário. Vamos colaborar, doando pacote fralda, roupinhas de bebê, tanto para menino quanto para menina, mas o foco realmente é um médico especialista. Fiquem todos com Deus, qualquer coisa, vou deixar o número de telefone para vocês que queiram ajudar, pode entrar em contato. Muito obrigada desde já, fico com todos um bom dia e amém para que dê tudo certo.